É galera, bom dia São 11 e 15 da manhã do dia 28 de maio de 2015 Estamos aqui em São José dos Pinhais, no posto Túlio Estamos iniciando a viagem para São Luís do Maranhão Teresina e Fortaleza Saiu todas as notas, tudo certinho, abastecido, tudo conferido Iniciando a viagem Esperamos que Deus nos acompanhe Que vá tudo certo, que de tudo ocorra, tudo ok na viagem E quero salientar vocês, que peço desculpa por não poder estar interagindo com vocês Individualmente, respondendo as mensagens, que às vezes não tem internet Fica muito difícil Galera que está no trecho, vai me acompanhando Se vocês querem me conhecer em algum posto, algum lugar na BR Tem que me acompanhar galera Toda cidade que eu vou chegando, eu vou fazendo chiquinho do lugar onde eu estou Onde eu estou parado Aí se a pessoa for me acompanhando Ela vai me dar um toque no chat Não tem como galera, eu chegar na cidade e procurar alguém É muita gente, são quase 20 mil Com mais de Youtube, umas 40 mil pessoas Tem muita gente passando no chat No chat dizendo Gente, quando você passar aqui me avisa, me chama Não tem como gente, não tem, é impossível fazer isso Tem que ir me acompanhando E vai vendo onde que eu estou Daí quando estiver próximo, tal lugar A pessoa vai me Me chama, que daí a gente marca um lugar Para a gente se conhecer Mas não tem como eu passar em determinada cidade E lembrar de quem E quem mora ali Ou esperar alguém entrar online Essas coisas para poder Dizer onde eu estou O que eu quero dizer também que São vários lugares A minha rota a princípio Vai ser aqui Eu estou pegando a Vou pegar 207 Vou para Ponta Grossa Vou em Ourinho, Marília São José do Rio Preto Daí vou passar lá em Prata E passar a parecida em Goiânia Em Tumbiara Depois lá de Brasília Eu vou sentir do São Luís do Maranhão A BR-153 Diretão Beleza? A cidade aí que vocês querem saber Que eu vou passar Puxe no Google Mapas Que vocês vão saber Vou pegar a BR-153 E vou seguir viagem Os lugares aí Vocês vão olhando Não olham no mapa Vai no computador Abra o Google Mapas lá Que vocês vão conseguir ver Onde que eu vou passar Beleza, galera? Não tem como eu lembrar De cada lugar que eu passar Quem que mora Naquela determinada cidade Então espero que vocês Compreendam isso E... Mas... Vamos viajar comigo então Vamos lá para o Nordestão São Luís Depois eu desço para Teresina De Teresina Eu vou para Fortaleza Depois de Fortaleza Eu desço lá para Recife Itapissuma Lá na Pé da ilha de Itamaracá Carrega lá também Daí eu desço para o Sul O plano a princípio é esse Talvez mude alguma coisa Durante a viagem Mas a princípio é... A viagem é essa aí Volto a salientar para vocês Peço perdão Desculpa Eu não poderia interagir com vocês Individualmente Constantemente Eu vou olhando as mensagens Conforme... Conforme eu posto As paradinhas Que eu estou para tomar café Alguma coisa E quem quiser interagir Tem que... Me conhecer Vai me acompanhando Vai me acompanhando Que eu vou passando Onde eu estou Ponta Grossa Ourinhos Marília Sempre vou fazendo Check-in dos lugares Vou passando para vocês Para vocês poderem me acompanhar Daqui que estiver no caminho Pode chamar aí Que daí eu... Chama Deixa o telefone lá Que daí Se eu estiver próximo Eu... Vocês tem que articular Se quiser achar um jeito De encontrar Senão Eu não tenho como Articular isso Agradeço Todo mundo aí E desejo a todos Uma boa... Uma boa pequena Hoje é quinta Quinta-feira Final de semana Vamos passando aí Vou devagar Só rodo de dia Até sete e meia Oito horas Paro Levanto cedinho Cinco horas Já estou no teixo Não sei quantos dias Vou levar Vou tranquilo De boa E... O mais é isso aí Galera Um abraço Vou me acompanhando Vou fazer vídeo De praticamente Todas as cidades Que eu passar E... Contando pra vocês Um pouco da história Um pouco de cada lugar E... Dizendo onde eu estou Mostrando as curiosidades O que vai acontecendo Durante a viagem Vai ser uma viagem Bastante longa E... Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Um abraço pra vocês Tudo bom Até... A volta Vamos me acompanhando aí Vamos seguindo Dá um curte no vídeo É... Acompanha Compartilha E se inscreve no canal No YouTube E um abraço galera Tudo de bom Vamos seguir viagem Estamos saindo aqui De São José Do Paraná Curitiba E estamos indo lá pra cima Valeu galera Um abraço